Olá, eu sou o Paulo Miranda e seja bem-vindo ao canal Falando Ciência Bom pessoal, no dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente Essa data foi criada na Conferência de São Paulo de 1962 E ela é utilizada por diversas organizações para conscientizar nós, seres humanos, sobre a necessidade de conservar o meio ambiente Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos falando sobre serviços ambientais, sobre bioindicadores, bioprospecção Sobre esses temas relacionados à importância do meio ambiente E como eles prestam serviços que nós não fazemos nem ideia de como substituir Caso a gente venha a perder ou prejudicar esses ecossistemas a ponto de comprometer esses serviços Então, nesse vídeo, para comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente que cai nesta sexta-feira Eu decidi gravar um vídeo sobre a área de conservação ambiental, o que são elas exatamente A diversidade diz respeito à grande variabilidade de genes, de espécies e dos ecossistemas existentes Um dos grandes problemas que nós, como habitantes desse planeta, enfrentamos é que nós vivemos de uma forma insustentável Atualmente nós consumimos muito mais recursos do que o nosso planeta é capaz de produzir Isso acaba afetando toda a forma de vida na Terra, comprometendo a biodiversidade Nossas taxas de extinção atualmente estão bem elevadas e a cada ano que passa o número de espécies ameaçadas de extinção aumenta Existe um site que é vinculado à União Internacional para a Conservação da Natureza Que, às vezes, eles publicam normalmente esse livro, que é o Livro Vermelho da Biodiversidade Onde ele indica em qual nível de ameaça se encontram algumas espécies ao redor do mundo E cada vez mais, essa lista vem ficando mais longa Uma das estratégias utilizadas para a proteção dessa biodiversidade é a criação e gerência de áreas protegidas Aqui no Brasil nós conhecemos como unidades de conservação Essas unidades de conservação, elas podem ser de dois tipos As unidades de proteção integral, que possuem um uso bem restrito Às vezes é até proibido entrar nela Você precisa de diversas autorizações E também nós temos outro tipo de unidade de conservação, que são as unidades de uso sustentável Onde ela permite um certo grau de extrativismo com um pezinho na sustentabilidade Essas unidades de conservação, elas podem ser criadas dentro da esfera municipal, estadual ou federal Ou seja, qualquer um desses poderes podem dar entrada no processo para designar uma área de determinada região do país Como uma unidade de conservação, né? E essas unidades de conservação, elas são reguladas pela lei 9.895 de 2000, do ano de 2000, né? Que essa lei acabou instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Muita gente não sabe, mas uma das vantagens de se ter uma unidade de conservação no município É que existem alguns estados, eles instituíam o ICMS Ecológico Que é uma verba que é destinada para um município que tem essa unidade de conservação E por um município não estar usando aquela verba, ele meio que recebe essa compensação do ICMS Ecológico Que é para colocar dinheiro naquela área de conservação e desenvolver projetos que possam, de certa forma, trazer benefícios ao município, né? Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês sobre uma matéria do Jornal do Comércio Falando exatamente sobre o que é esse ICMS Ecológico, né? Se você quiser entender ele com mais detalhe, né? Não são todos os estados que tem, até da última vez que eu vi Só apenas 17 estados brasileiros possuíam esse ICMS Ecológico, né? Bom, então, existem diversos tipos de fatores que levam à criação de uma unidade de conservação São necessários estudos para entender os processos biológicos daquele local Bem como qual é a riqueza dos ecossistemas que ali tem Se você quiser tornar aquele lugar uma espécie de unidade de conservação A gente precisa saber quais espécies ocorrem Qual é o tipo de terreno que a gente está querendo proteger, né? E para que, então, todos esses estudos que são feitos naquela área Possa culminar em uma unidade de conservação Segundo o Cadastro Nacional da Unidade de Conservação Você pode ter acesso a esse site também Que fala sobre as unidades de conservação no Brasil Aqui no link que eu vou deixar na descrição Esse Cadastro Nacional da Unidade de Conservação É vinculado ao Ministério do Meio Ambiente E quando eu fui dar uma olhada nele Esse ano de 2020 Eu tinha visto que tem 2.446 unidades de conservação aqui no Brasil E esse site também detalha cada uma das unidades de conservação E quanto de área conservada a gente tem aqui no Brasil Que é protegida para cada bioma Como vocês podem ver nesse gráfico que está aparecendo aqui embaixo Vocês podem ver que a Amazônia é o bioma com maior área protegida Dentro da totalidade da Amazônia brasileira A gente tem 28% dela designada como área de conservação Sendo que a maior parte delas é de unidades sustentáveis Não são áreas de proteção integral Mas ainda assim a Amazônia é o bioma mais protegido Seguindo da Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa Esses gráficos aqui de respeito à área continental A gente também tem uma área de conservação muito grande Não muito grande, mas de 28% do ambiente marinho Bom, a partir de agora eu vou falar para vocês Para uma unidade de conservação aqui de Pernambuco Para quem não sabe Para quem não sabe, eu sou pernambucano E essa é uma unidade de conservação relativamente nova Que eu conheci muitos dos profissionais que trabalharam para a criação dessa unidade de conservação E quando eu tive contato com ela, ela tinha acabado de ser criada Então eu vi um pouco do processo de implementação dessa unidade de conservação Que é o Parque Estadual Mata da Pimenteira O Parque Estadual Mata da Pimenteira fica localizado na cidade de Serra Talhada É a primeira unidade de conservação estadual Ou seja, criada pela esfera estadual que protege a Caatinga aqui em Pernambuco E a proposta para criar esse parque surgiu através dos esforços dos professores e alunos Como também técnicos das pessoas que compõem a Universidade Federal Federal de Pernambuco Da unidade acadêmica de Serra Talhada Junto à Prefeitura de Serra Talhada e diversos ambientalistas da região Que se juntaram, viram com uma potencialidade naquele parque E foram em busca da ajuda do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera Como também da Associação Pernambucana em Defesa da Natureza, a ASPAN E aí eles lutaram para que, quando foi em 23 de janeiro de 2012 O nosso ex-governador, o Eduardo Campos Ele criou o parque por meio do decreto 37.823 de 2012 Então ficou instituído ali uma área para se destinar à preservação da Caatinga Culminando então o Parque Estadual Mata da Pimenteira Os trabalhos que esses professores desenvolveram para que pudesse chamar a atenção para esse parque Ele foi publicado em formato de um livro Ele possui um site onde vocês podem ter acesso a esse livro também Que eu vou deixar clicado também aqui na descrição Junto com os outros links que eu já falei O nome do título é Parque Estadual Mata da Pimenteira Riqueza Natural e Conservação da Caatinga Aí para fazer um geralzão do que é essa área de conservação da Caatinga está protegendo Esse livro foi publicado em 2013 E ele, como eu falei, é um compilado dos estudos no parque Conta um pouco da história dele também Se vocês quiserem dar uma olhada nele, é só ir lá no link Mas resumindo para vocês o que é que tem nesse livro Então o parque compreende uma área de 873 hectares E ele está localizado na região centro-norte do estado de Pernambuco No município de Serra Talhada que fica ali no sertão O parque protege 251 espécies de plantas terrestres 78 espécies de plantas aquáticas e 88 espécies de microalgas Além de 170 espécies de vertebrados Dentre elas temos 54 espécies de répteis Répteis, como eu já falei, incluem os testudinos, que são as tartarugas Incluem os lagartos, incluem as serpentes e incluem também os grupos dos crocodilos Nós temos também 52 espécies de aves protegidas na região 33 mamíferos, 26 anfíbios e 5 espécies de peixes 2 invertebrados Nós temos a proteção de 82 espécies de zoopanto Que são microinvertebrados aquáticos De lá pra cá eu sei que já foi desenvolvido muitos estudos na Mata da Pimenteira também De 2003 até 2020, dá 7 anos, né? Inclusive com descrição de espécies Tanto é que nesse livro não conta com uma lista de espécies de insetos, por exemplo Que também tem uma diversidade muito grande, né? Eu particularmente já fiz muitas aulas práticas por lá E já vi muitos diferentes Bom pessoal, que essa é a Mata da Pimenteira Que possui aí a importância de ser a primeira mata O primeiro parque estadual de conservação da Caatinga, né? Aqui em Pernambuco, né? É um parque muito bonito Eu já fiz muitas aulas práticas lá Já fiz algumas visitas de campo Pra ajudar alguns colegas no laboratório Na época que eu estagiava com ecologia Lá nos meus primeiros períodos da graduação Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado Se puder divulguem esse vídeo As pessoas terem acesso a saber o que é uma unidade de conservação, né? Pra que esse vídeo seja o primeiro a despertar a curiosidade das pessoas Saberem quais são as outras áreas de conservação que a gente tem no Brasil O que é que elas protegem Pra que elas servem ali de conservar, né? Que tipo de projeto pode ser desenvolvido nessas unidades de conservação também, né? Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Compartilha Se inscreve no canal Deixa o like E é nessa que eu vou Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que tenham gostado